O que que é o tal do divórcio energético? Eu até então, vou contar um pouco o que que aconteceu comigo, né? Até então, eu não sabia o que que era o divórcio energético. Porque ninguém fala sobre isso, ninguém ensina sobre isso. Ou pelo menos até algum tempo atrás, ninguém falava sobre isso. E o que que acontece? A gente acha, né, em nível corporal, que a gente, ao terminar uma relação, tu vai pra um lado, a pessoa vai pro outro lado, e cada um segue sua vida, né? E quando é a primeira vez que eu ouvi falar de divórcio energético, eu fiquei muito, muito preocupada. Fiquei muito, muito impactada, chocada, porque eu não sabia, né? E fui informada de que a energia das pessoas que nos relacionamos, emocionalmente, sexualmente, permanece no nosso corpo. E nós, mulheres, adivinha onde é que fica essa energia no nosso corpo? No nosso ventre, ok? Quando eu soube disso, eu fiquei chocadíssima, impactada, porque, eu não sei se vocês foram uma adolescente como eu fui, mas eu tive muitos parceiros ao longo da vida. E eu comecei a surtar, porque eu falei, gente, e agora? Como é que eu faço pra resetar, pra limpar essa energia desse monte de gente que eu já me relacionei, certo? E é normal que, hoje em dia, as pessoas tenham mais de um parceiro, mais de uma parceira. E isso vai acumulando, sim, no nosso ventre. O nosso útero, por ser esse lugar de receptáculo de energia, toda vez que a gente se relaciona, nem que seja só uma vez com uma pessoa, essa energia fica em nós. E muitas vezes, com relações casuais, sexuais casuais, a gente não conhece tão profundamente assim a pessoa pra saber qual é o tipo de energia que vai permanecer no nosso corpo. Mas o nosso corpo, ele é diferente da nossa mente, ele é diferente do nosso ego, e a lógica dele é diferente, por isso que ele armazena. Porque o corpo, ele se conecta de uma forma profunda, em nível celular e em nível vibracional também. Quando eu fiquei sabendo disso, do quanto a energia das pessoas que eu me relacionei, que eu namorei ao longo da vida, ficavam em mim, eu fiquei muito chocada, né? Por causa disso, desse monte de pessoas que eu tinha me relacionado, e sabendo que eu ainda carregava no meu ventre, no meu corpo, na minha energia, no meu campo, nos meus chakras, todas essas energias. E aí eu comecei a procurar formas de fazer esse corte energético tão fundamental na vida de todas as pessoas que querem estar disponíveis para um novo relacionamento. porque muitas vezes a gente não encontra e acha que está realmente aberta para um parceiro, uma parceira nova, mas a gente não entende que a nossa energia já está saturada da energia de outras pessoas. É sério, é super sério. E o que acontece? Na época em que eu descobri, eu soube de um método que uma moça fazia com o uso de outras terapias, né? Só que o que que acontecia nessa questão? Como eu tinha tido muitos parceiros, eu precisava, uma sessão, é uma sessão para cada parceiro, seria o ideal, né? E eu falei, gente do céu, vai longe isso aí, né? Então, o que que aconteceu quando, ao conhecer as Ionegues, eu pensei, gente do céu, Deusa do céu, né? Que bênção, que bênção. Por quê? Porque eu me tornei, ao ser iniciada na terapia das Ionegues, além de ter novamente o poder da energia que está circulando no meu ventre e limpar isso, eu também me empodero dos divórcios energéticos com os parceiros que eu tive, sem depender de ninguém, sem precisar pagar uma sessão. Porque só a iniciação e o uso, né? Iniciado e adequado das Ionegues já é suficiente para que a gente faça esse divórcio e essa limpeza dessa energia desses parceiros anteriores. Correto? Então, isso foi muito libertador, porque devolveu para mim o poder de, novamente, conseguir gerir e gestar a energia do meu ventre, sem que eu precisasse depender que uma outra pessoa aplicasse a técnica em mim. Porque as Ionegues têm essa capacidade de, ao limpar o nosso ventre, fazer esses divórcios energéticos. E é muito interessante, porque tanto comigo já aconteceu, né? Aí as mulheres começam a perguntar assim, nossa, mas depois que a gente começa essa limpeza do ventre, começa a aparecer tudo que é ex na vida da gente. A gente encontra no mercado, a gente encontra na padaria, ou eles voltam a procurar, a dar sinal de vida. Mas é justamente esse o momento em que está acontecendo o corte. Entende? E quando acontece esse corte, essa pessoa meio que volta na nossa vida, algumas sentem até vontade de entrar em contato e finalizar de verdade aquela relação, porque se fica pendente, nenhum dos dois fica totalmente disponível para o novo. É muito simples o movimento da vida, né? O movimento das relações. O movimento da vida é para a frente, é para o futuro. E se eu ainda estou voltada para coisas que aconteceram no meu passado lá atrás, eu vou estar, teoricamente, caminhando para frente, mas eu estou olhando para trás. Para a relação que aconteceu, para o que me fizeram, e tudo mais. E aí, quando isso acontece, eu de fato não estou olhando para o futuro. E por isso que muitas vezes a mulher não consegue atrair realmente parceiros diferentes, né? Ou novos parceiros e parceiras para a sua própria vida, porque ela está ainda conectada e o seu ventre ainda tem a energia dos parceiros e parceiras anteriores. Então, o que é o ideal? O ideal é que ao término, ao final de cada relação, a gente tenha a oportunidade de limpar o nosso ventre e de fazer esse divórcio energético se não há a intenção de retornar. Porque, se não, a energia dessa pessoa fica conectada ao nosso ventre, sim, e muitas vezes atuando, né, em forma de doenças e desordens. Por isso que também tem relatos, assim, ai, nossa, depois de tal relacionamento, depois que teve aquela decepção, tive aquela decepção amorosa, que eu me magoei que aquela pessoa, o meu ventre adoeceu. Eu desenvolvi, eu nunca mais consegui me conectar emocionalmente com ninguém e aí, de novo, aquela relação coração-ventre, mesma coisa. Fechou o coração, magoou o coração, não consigo, de fato, aprofundar com ninguém, me relacionar profundamente com ninguém. Nossa, depois que teve um término, tive um término muito forte de um relacionamento que me magoou muito, desenvolvi ovários policísticos, porque eu armazenei aquela raiva e os meus ovários ficaram nessa energia da raiva, que o fígado, né, guarda muito essa energia, que afeta o meu ciclo, retém essa energia, trava tudo isso e começa a afetar esse baixo ventre também. Então, outras coisas, né, depois do meu último relacionamento, os meus cistos começaram a crescer muito, porque eu não conseguia sair daquela relação e ela travava a minha energia de expansão, a minha energia de vida, a minha energia, a minha capacidade de sustentar a minha própria vida, né, e é exatamente isso, o gato escaldado é exatamente isso e é muito real, é muito real, porque a gente nota isso, a gente nota que depois de um certo relacionamento, a gente não conseguiu mais se entregar tanto sexualmente como era antes, a gente não conseguiu mais emocionalmente estar aberta, né, para outra pessoa ou que a gente não conseguiu mais sequer atrair, porque a gente já se protege com medo novamente de se ferir. E isso tudo está sim armazenado nosso ventre nesse eixo ventre-coração, que é real, tanto é que muitas mulheres ao iniciarem Uniegs se abrem para um novo relacionamento. depois dessas limpezas, é óbvio, né, porque é exatamente o que eu estava falando para vocês, se eu estou ainda presa às dores do passado, como é que eu vou estar aberta para o futuro? Se eu ainda estou nas dores, e muitas vezes a gente nega, tá, isso é muito interessante, porque a gente mentalmente diz capaz, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala assim, né, capaz, eu já superei, foi há tantos anos, foi há sete anos, foi há dez anos, e às vezes você vai olhar no seu ventre, você vai fazer uma programação para uma outra coisa na sua EG, quando você, depois que você inicia, depois que você faz todo esse processo, para quem ainda não sabe o que são as Uniegs, são as gemas cristalinas, né, que fazem essa limpeza uterina, incluindo o divórcio energético, que eu estou contando para vocês como é que funciona, depois que a gente faz isso, a gente nota a diferença, né, e acaba, às vezes, fazendo uma programação para uma desordem, por exemplo, uma cistite que eu comecei a desenvolver, ou uma candidíase que começou a surgir, eu não conectei com o fim do relacionamento, ou com as mágoas que eu tinha daquela pessoa, e aí eu peço para a limpeza da candidíase ou da cistite, e aí eu sonho com o cara, e aí você, aí vem todo o flash, vem toda a historinha na sua cabeça, a EG já faz todo esse trabalho e te diz assim, foi ali que começou, foi ali que você ficou com aversão em se entregar, em se conectar profundamente com as pessoas, foi ali que você fechou para a sexualidade, foi ali que você fechou a sua energia sexual, você travou tudo isso em você, começou a se proteger, sabe, foi ali que você fechou o seu coração para outras pessoas, e isso vem muito seguido nas Ione EGs, né, esse tipo de coisa vem muito seguido, então às vezes a gente acha na nossa mente que já está tudo bem, mas o nosso corpo funciona de uma forma diferente, por isso que é fundamental que ao término de cada relacionamento e aquelas que não fizeram, né, porque depois a gente descobre isso às vezes tarde demais, né, um pouco tarde, então a gente tem que fazer os divórcios que ainda não foram feitos, certo, porque eles também podem estar, essas pendências energéticas, esses relacionamentos anteriores, podem estar afetando a sua vida, o seu relacionamento e a sua vida sexual atual, entende? Então é super importante para que a gente esteja inteiras e prontas e realmente abertas e profundamente conectadas com as nossas relações atuais, que a gente esteja com os nossos ventres zerados, né, desintoxicados, tanto é que eu recebi ainda hoje, hoje ou ontem, foi nesses últimos dias, um relato de uma mulher que falou, eu sinto de volta a libido que eu sentia como se eu estivesse lá no início da minha vida hormonal, né, lá na adolescência, por quê? Porque estava tudo zerado, estava tudo limpinho, entendeu? Lá é muito mais fácil ter esse desejo, depois que a gente ao longo da vida vai tomando umas, né, vai se frustrando, vai, enfim, vai passando por algumas questões bem sérias e bem difíceis muitas vezes, a gente vai se fechando e é essa a importância do divórcio energético em nossas vidas. Quando o nosso ventre está fechado, o ioni, né, em sânscrito, como eu já falei pra vocês muitas vezes, significa o portal da vida. Quando o nosso portal da vida, que é a nossa ioni, que é o nosso ventre, está fechado, nós estamos fechados para a vida. E a vida é relacionamento, né? O que a gente se relaciona? A gente se relaciona com a gente mesma, pra começar, a gente se relaciona com outras pessoas, a gente se relaciona com o parceiro ou parceira que a gente quer dividir a vida, compartilhar nossa vida, e muitas vezes a gente acha que está realmente querendo, mas não está realmente aberta, abertas pra isso, porque o nosso ventre, o nosso coração ainda estão feridos. Por isso, a importância do divórcio energético. Então, assim, além de todas as coisas, né, que eu trago pra vocês físicas, que as Ionegs fazem, existem muitas coisas sutis que elas trazem também. E uma delas, que é libertadora e revolucionária, é o divórcio energético, pelo fato de você conseguir ter a autonomia de qual relação você quer limpar, e você manter a programação da sua EG, a partir do momento em que você faz a iniciação, em sustentar essa limpeza dessa relação pelo tempo que você sentir que é necessário até que você se sinta realmente livre, sabe? Livre para viver outras experiências, né? Então, tem mulheres que realmente começam de fato a se abrir depois do uso das EGs porque elas estão limpando o passado. E isso é muito bonito, né? É muito interessante que antigamente as mulheres, claro, tinha a questão cultural, né? De julgamento, que as mulheres depois que tinham um parceiro, ou que o parceiro morria, ou enfim, que elas se separavam, elas nunca mais tinham ninguém. E isso vem do fato de que o feminino absorve de fato no seu ventre a energia do parceiro. Para os homens não funciona necessariamente dessa forma, certo? Mas para o feminino funciona sim, e isso é uma coisa que a gente precisa entender e olhar. e ao entender e olhar, a gente começa a não usar isso para a gente ficar com pena da gente mesma, né? A gente usa isso, supera isso, transcende isso, se liberta disso, faz esses cortes a partir do momento em que a gente entende que a gente precisa limpar o nosso ventre a cada término de relação também, certo? Então um dos benefícios super importantes e fundamentais das Uniegs que acaba vindo também quando eu resolvo limpar e desbloquear meu baixo ventre é o divórcio energético das energias das pessoas que eu me relacionei sexualmente que ainda estão e amorosamente que ainda estão aqui comigo, certo? Então, gostaria muito de que vocês entendessem a importância dessa limpeza, que vocês entendessem o quanto os nossos ventres estão permeados de coisas que a gente está há muito tempo, desde o primeiro parceiro que a gente teve, parceira que a gente teve, ou até mesmo traumas de relações e abusos, né? Que a gente não escolheu. Fica também no nosso ventre, sabe? E é por isso que muitas vezes a gente fica a vida inteira nesse loop, sabe? Nesse loop, nessa superação desse mal-estar, desse desconforto, porque o corpo grava, grava e assimila essa memória. E essa limpeza é fundamental para o feminino que, como cálice, tende a assimilar, armazenar como um recipiente energético, né? A energia daqueles e aquelas que se conectam profundamente sexualmente conosco. Portanto, quando a gente limpa o nosso ventre, nós realmente estamos abertas para o presente, para o presente, estejamos com alguém ou não, estejamos conectadas, estamos conectadas no agora, vocês entendem? Porque nunca vamos conseguir olhar para frente se a gente ainda está olhando ou conectada com o nosso primeiro parceiro, segundo parceiro, terceiro parceiro. E aí a gente vê que a coisa começa a ficar muito tensa, né? Porque, como eu falei para vocês, por essa troca que a gente tem bastante hoje em dia de parceiros e parceiras, a gente acaba tendo muita gente carregando aqui no nosso ventre, sabe? Muita gente aqui no nosso ventre. Por isso, a importância também de limpar energeticamente os nossos ventres, certo? Então, é muito engraçado, né? Que tem um sonho que eu vou contar para vocês agora que as mulheres têm quando o divórcio energético acontece. Deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira. Esse sonho, ele é simbólico, tá? E eu estava ontem ainda falando para as alunas em One Eggs que elas não se preocupem porque, em geral, as mulheres sonham quando ocorre realmente esse rompimento energético entre esse casal que a outra pessoa morreu. Isso é muito engraçado porque elas me mandam mensagem chorando, muito chocadas, muito tristes, muito impactadas que ela estava no velório do outro ou que ela viu o outro morrendo na frente dela e tudo mais. Mas isso é a mensagem que a nossa mente inconsciente está nos mandando para nos dizer que aquele vínculo, aquela relação, aquele laço vibracional de apego que muitas vezes ainda existia, acabou. E é muito interessante que mesmo após anos, após anos esse término e, enfim, teoricamente essa superação, a mulher chora copiosamente, como se tivesse acabado no dia anterior. Porque a dor ainda estava ali. Então, se existe laço, ainda existe dor, existe ainda carga emocional ali no nosso ventre, no nosso coração que precisa ser chorado o suficiente. Porque às vezes, o que a gente aprende quando termina o relacionamento? Ai, bola pra frente, nem pensa, não chora, vamos sair pra dançar. Só que o luto, ele precisa ser vivido, vocês entendem? Se a gente não vive o luto, a gente fica parada, congelada naquela situação, barra naquele término, barra naquele relacionamento. então, o que muitas vezes o divórcio energético nos mostra é que a gente não chorou o suficiente o fim daquela relação. O luto e a tristeza, a frustração daquele relacionamento ter chegado ao fim. E que isso fica assim no nosso útero, fica assim no nosso ventre, como que um voto secreto que a gente faz e inconsciente muitas vezes de que eu nunca mais, se com aquela pessoa não deu certo, eu nunca mais vou conseguir me conectar com mais ninguém, porque, poxa, a gente tinha tanto em comum, sabe? Eu não acredito que aconteceu, existe uma resistência, existe muitas vezes uma revolta, existe muitas vezes um mal-estar e uma tristeza que não é chorada quando a gente muitas vezes é aconselhada a não sofrer porque não vai dar pra ele esse gosto aí do que você... Só que a gente não chora pelo outro, entende? A gente não sente a dor pelo outro, a gente chora a dor que a gente precisa chorar pra finalizar os processos, né? A gente precisa morrer de verdade pra renascer. E o feminino precisa desse processo de morte e renascimento, senão a gente fica, a gente não consegue, a gente segue vivendo a mesma vida, né? Aquele mesmo tipo de padrão e nunca mais consegue deslanchar, nunca mais consegue deslanchar. E é essa a importância do divórcio energético nas nossas vidas. Então, é super importante esse tipo de processo, né? Pra as mulheres que, mesmo que ainda não tenham questões do baixo ventre, sintam que a sua vida sexual e amorosa tá travada. Porque elas sentem que elas não conseguem se conectar com profundidade com o parceiro ou parceira que tem, porque elas ainda estão vivendo e congeladas em situações de término e energias de relacionamentos que elas ainda não se despediram da forma correta, não choraram o suficiente. e tem muitas que fisicamente não choram, mas elas me contam no sonho, e eu já me peguei chorando, né? Em sonho, nesse término de relacionamento. Porque fisicamente, nesse momento, eu não sinto mais vontade de chorar, mas em sonho, eu chorava muito e doía muito e a gente acorda e sente que a lágrima saiu. porque sim, existia uma dor tão profunda, tão profunda, que eu ainda precisava soltar. E isso é importante a gente lidar com inteireza sobre isso, porque às vezes a gente fica querendo logo dar a volta por cima e esse dar a volta por cima muito rápido nos impede de viver as coisas e de dar tempo para as coisas se fecharem de verdade nossas vidas. Quando a gente não dá esse tempo, não fecha e quando não fecha, ela segue ali com a gente por um bom tempo. Anos, muitos anos, como eu me peguei depois que eu comecei o uso das Ionex, liberando parceiros de muito tempo, de muito tempo real. E isso é uma coisa que a gente não tem conhecimento, muito pouco se fala sobre isso e que a gente precisa, como mulheres, entender a importância de limpar, resetar os nossos ventres cada vez que terminamos ou queremos fechar um ciclo relacional nas nossas vidas. Do contrário, ela segue atuando em tudo. Não só na vida amorosa, né, gente? Porque a vida amorosa também reflete nas outras áreas, a gente sabe bem disso. afeta a vida, afeta a vida como um todo, certo? E muitas vezes a gente começa a achar que o problema é conosco, sabe? Ai, nossa, mas o que eu tenho de errado comigo? Não é possível, gente, não é possível que não encontre. Já fiz até um Tinder, não, tô brincando com vocês. Mas assim, já fiz um monte de coisa, entendeu? Me coloco disponível, falo pra vida, quero atrair essa pessoa, mas o meu ventre está cheio de outras pessoas. E quando um ventre está cheio, não tem espaço para ninguém mais. Ok? Porque eu acho que é super importante a gente ter essa informação nas nossas vidas que não importa se faz um, dois, dez anos, mas as energias dos parceiros anteriores, dos parceiros que tivemos na vida e que muitas vezes foram pessoas que sexualmente nós não escolhemos porque foram questões de abusos, etc. Essas energias ficam no nosso ventre, sim. Há qualquer tipo de relação, há qualquer tipo de energia sexual que envolve, conecta, conecta e gruda e é nosso ventre que ela fica. Ok? Por isso, a importância de estarmos com os nossos ventres livres e limpos o suficiente para exercermos de forma plena, a nossa vida amorosa e sexual. É isso que todos nós queremos, né? E é isso que a gente fala muitas vezes da boca pra fora. Ah, eu tô livre, tô disponível, etc. Mas a linguagem do corpo e da nossa cabeça e da nossa cabeça é totalmente diferente. E isso, a experiência com Ionex e com mais de 150 mulheres iniciadas, não é pouca mulher que eu vi, é totalmente diferente. Ela acha que já foi e não foi. Então, eu quero que você preste atenção, que você faça essa pergunta real e você pode até tocar no seu ventre agora, sabe? e perguntar pro seu ventre. Existe ainda a energia de tal pessoa aqui? Você pode perguntar. Você fecha os seus olhos, você respira e ele vai te responder. Muitas vezes numa pulsação, muitas vezes num sinal ou numa coisa, num aperto no coração. Sim, ainda existe. E isso é algo que energeticamente precisa ser limpo. Então, ao mesmo tempo que a gente termina as coisas corporalmente, na matéria, assim, no corpo, na energia é a mesma coisa. é a mesma coisa. Aquele preceito que a gente fala, o que está dentro está fora. Se dentro eu ainda estou conectada com aquela pessoa internamente, vibracionalmente estou conectada com aquela pessoa, é lógico que fora vai aparecer ou não aparecer. Essa outra, uma nova pessoa na minha vida. Certo? E uma das melhores ferramentas que te dão autonomia para essa limpeza são as Ionex. Para mim foi totalmente libertador porque até então eu estava dependente de sessões de outras pessoas e de outras pessoas que aplicavam técnicas de divórcio energético. Certo? E que ao iniciar Ionex eu me tornei a protagonista e a pessoa que se torna apta em limpar as relações passadas para que as novas realmente florescessem sabe? Fluíssem e é total a diferença. Por isso que muitas mulheres que ensinam Ionex voltam a libido entendeu? Que não existia mais porque tu ainda estava lá sofrendo no passado por isso que volta a vontade de conhecer uma pessoa de se abrir para um novo relacionamento por isso que volta isso e aí às vezes a gente naturaliza sabe? Tipo assim ai não quero ninguém agora não sei o que mas desde quando começou isso? Será que você não quer ou você está com medo de novamente quebrar a cara ou novamente passar por tudo aquilo? Quando a gente limpa o nosso ventre esses traumas e esses medos vão sendo retirados de nós e a gente consegue apesar de tudo que a gente viveu de dor e sofrimento nas relações anteriores a gente consegue transformar alquimizar essas energias em sabedoria para estar cada vez mais inteiras e profundas nas próximas relações ou relações atuais essa limpeza serve só para mulheres e os homens que tem problemas embaixo também os homens podem usar as Yoni Eggs não parece né mas é de forma adaptada tem como sim porque as Yoni Eggs são uma medicina lunar ok medicina do sagrado feminino no entanto não só as mulheres precisam do sagrado feminino do despertar da energia feminina não é verdade porque é esse despertar desses conhecimentos ancestrais que faz total diferença nas nossas vidas né e que esses homens também muitas vezes estão com energias de parceiras anteriores também tá não da forma como afeta a nossa vida tá é diferente porém é existe sim a conexão tanto é que quando as mulheres começam a limpar eles sentem e muitas vezes dão as caras é muito engraçado nossa ele me chamou depois de anos porque sim tinha conexão e a pessoa lembra entendeu a pedra específica pro divórcio energético adivinha ametista é a pedra principal que vai nos ajudar nisso a principal que vai fazer essa quebra dessa desse corte desse anterior que não deixa nossa vida fluir sabe eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco do que eu estou compartilhando aqui com vocês porque é super ultra mega importante a gente limpar os nossos ventres para que a gente esteja inteiras e totalmente disponíveis para as próximas relações ou atuais como eu falei pra vocês de nada adianta eu estar caminhando as pernas estão indo mas a minha cabeça está olhando pra trás pro passado entendeu então sim senhoras as outras pedras também podem funcionar mas aí a programação precisa ser mais assertiva certo as outras pedras podem funcionar sim como como corte de laços energéticos sim a jaspe funciona e o quarto surrosa pode funcionar também pode funcionar também pensando dessa forma em termos de que causou muita dor emocional causou muita tristeza funciona também funciona também basta que a gente programe elas da forma assertiva e correta ok quarta-feira temos aula Vanessa então tá bom super animada pra fazer o divórcio energético pra limpar esse ventre e destravar de uma vez essa tranqueira que tá aí porque ninguém merece ninguém merece não merecemos um ventre que carrega energia de outras pessoas que já foi já foi tem que limpar tem que resetar tem que desintoxicar e é pra isso que a gente tá aqui né pra seguirmos livres vivendo a nossa a nossa sexualidade e a nossa vida amorosa de forma profunda se temos ainda o passado conosco não temos a capacidade de olhar frente a frente para quem está conosco ou para quem chegará no caso de aborto a energia do feto dura um tempo sim sinto um vazio um ano e meio depois do aborto exato sabe por que minha linda porque você talvez como exatamente o que acontece na trava da relação eu não vivi aquele luto de forma suficiente eu não me permiti sofrer a dor ou chorar ou prantear a dor o meu corpo muitas vezes precisa dessa ajuda vibracional pra liberar a energia dessa criança que não vingou em alguma medida e aí o que acontece esse vazio fica porque é como se estivesse faltando algo ali o corpo puxa e chama por aquela criança e é isso o aborto não limpo não desintoxicado a gente pode fazer uma live só sobre isso também limpezas de abortos e traumas de abusos também no baixo ventre porque as ioniegs são excelentes nessas questões também claro que afeta toda a vida porque a partir do momento que tá no ventre tá afetando nossa vida nosso ventre é o portal da vida da vida num sentido simbólico não apenas literal vocês entendem então afeta a vida de uma forma geral por isso que é tão importante voltarmos ao nosso conhecimento a nossa atenção e a nossa limpeza para os ventres certo esse é o movimento de libertação do feminino tá cheio de aluna aqui tô adorando ok boa noite pra vocês e eu espero que essa mensagem tenha ressoado nos ventres de vocês e que vocês saibam que aquelas que iniciaram a escolha acertada que fizeram né e que já vem as diferenças na própria vida e aquelas que ainda estão se preparando pra isso sabendo o quanto precisam desses instrumentos de expansão e libertação dessas cargas anteriores que estavam ainda no seu ventre e ainda estão mas que logo vão deixar de estar porque nós vamos limpar tudo isso vamos tá uma boa noite pra todas e gratidão imensa por estarem aqui comigo namastê